E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Vundi E hoje estou para trazer para vocês o primeiro beta do Krita 5.0 Saiu ontem galera, eu meio que me atrasei, não vi ontem Eu estou sempre atualizando aqui para ver se ia sair o lançamento do Krita.5 Lá o 5.5 E foi ontem e hoje é dia 19 daqui embaixo e saiu dia 18 Publicado em dia 18 de 8 de 2021 Então vamos dar uma olhada aqui, eu já baixei ele aqui Vocês vão descer aqui embaixo e vai baixar para sua versão Baixar, janela, Windows e Linux Aí tem a versão aqui, aí você baixa para sua versão Aí está aqui o instalador aqui embaixo, não sei se a minha foto está na frente Mas o instalador está aqui embaixo Primeiro vamos ver aqui o que ele vem trazendo Antes já foi falado em alguns fóruns, algumas páginas aí do Krita aí Que a galera estava comentando muito que ia sair o gravador, né Para quem não sabe o Krita vai ter um gravador que tu vai botar para gravar E tu vai fazer o processo todo do teu desenho Ele vai gravar ali o processo desde o início que tu começa a fazer os primeiros traços E quando tu finalizar teu desenho, ele bota para salvar em MP4 e vai ter outro formato E aí vai sair um speedpint automático do teu desenho, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó Hoje a equipe Krita lança o primeiro beta, ó Está em beta, ainda não é algo definitivo ainda Para a galera começar a testar, para começar a relatar os bugs, tá? Se tiver alguma coisa que está dando conflito Começar a relatar para eles, para eles começarem a ajustar para ter aquele bagulho definitivo, né? Então, está aqui, ó O Krita 5 é um grande lançamento com muitos novos recursos e muitas mudanças, tá? Então, está aqui a versão A nova tela inicial é O artista foi o Tyson Tank que fez essa arte aqui, tá? Que foi, eu acho que foi daquele sorteio que estava tendo lá Da galera mandar o desenho Talvez seja isso, não sei Porque tinha de dois mascotezinhos que eram do Krita e Acho que era de uma mesa digitalizadora lá E... Tá aí, vai ter aqui, ó Primeiros alguns avisos, tá? O que são esses avisos aqui? Ele vai estar relatando Que pode dar bug Vai estar relatando que Algumas versões da 4.4.7 Que é a última versão que eu estou usando Pode ter conflito com essa nova versão Aqui está explicando tudo, tudo, tá? Eu não quero entrar muito em detalhes Você pode... Eu vou deixar, talvez, o link aqui, ó Da onde você baixar do Krita Vou deixar na descrição aí Você clica aí E vai ver aqui essa página completa aqui, ó Você vai lendo Eu só vou descer mais O que ele nos interessa mais, tá? Aqui, ó Vai ter... Ó, agora o que tem nele, ó Agora o que tem nele É isso daqui que nos interessa Saber o que vem mais Sobre o Krita, tá? Ó, o novo sistema de recursos Que trabalha por cinco anos Que eles trabalharam por cinco anos Vai ser um novo recurso Esse daqui, o Deathwing, não sei o que De gradiente e gradiente de gama ampla A melhora do desempenho Graças a um plugin lá Que é esse daqui O novo motor de pincel do MyPaint Eu só não sei se é realmente o MyPaint Aquele que tu baixava Que é o outro programa Que tu vai ter algo similar a isso Que eu não testei Ah, um mecanismo de pincel De manchas de cores Totalmente reescrito, né? Que deve ter melhorado Ah, novas janelas de encaixe De linha de tempo De animação E... Redesenhada Ah, cloro de frames Para animação É o maior bagulho para animação, ó Transformação de animação em máscara Um novo recurso de storyboard Tem muita coisa Só que o que me interessa, galera É o que eu falei pra vocês aqui Deixa eu achar Aqui, ó Um novo Olha, eu vou até selecionar aqui, ó Um novo gravador de pintura, tá? Que aí eu fiquei muito animado Quando eles colocaram isso daqui Porque eu gosto de fazer speedpaint Eu gosto de trazer pra vocês Claro, a qualidade assim Do speedpaint Não vai ser relativa Às que eu tô trazendo já pro canal Porque no canal do Zoom E... Automaticamente Como eu tô gravando Na tela do meu monitor Você consegue ver o Zoom Eu fazendo algo bem de pertinho Esse gravador aqui Deve ser parecido com Clip Studio Acho que do Photoshop também Que ele vai fazer o que? Ele vai manter a tela na mesma posição E... Na mesma distância de Zoom E aí ele vai... Capturar, ó... Ali sem... Sem dar Zoom Sem tirar o Zoom, tá? Ele vai ficar... Sempre estático E tu só vai conseguir ver Eu desenhando ali Exemplo Se eu pegar uma folha A4 E salvar E eu upar direto pro YouTube Vai ficar aquelas barras pretas do lado, tá? Então eu vou tentar fazer speedpaint De algum desenho Do tamanho da tela do monitor Pra quando salvar Tentar pegar a tela cheia Mais do YouTube, sabe? Pegar o quadrado do cheio Sem ter essas bordas pretas Ou eu vou ter que jogar essa filmagem em outro programa E recortar as laterais ali Botar outro efeito Alguma coisa ali Pra ficar interessante pra vocês, tá? Era isso que eu tava muito ansioso pra ver Aí tem um novo sistema de perspectiva Alguma coisa E tem o... O Gmic Que é filtros, tá? Antigamente eu acho que não tinha pra Mac Agora ele vai ter que, ó Gmic para Macs Tá? Então E... Ó Uma série de melhorias Recursos Menores E muita melhoria de desempenho, tá? Que a galera reclamava muito, muito Que o crito era pesado Para alguns desenhos Assim, pra alguns computadores Eu não testei ainda Não vi nada E vou dar uma olhada sobre isso, tá? Quero ver os recursos novos e tá Tá? Então, ó Aí pra quem quiser baixar Vou deixar já na descrição Aí tem aqui, ó Pra quem quiser ajudar O Krita também, ó Krita Development Funds Que é pra ajudar o fundo deles lá O fundo de... Monetário lá Pra poder ajudar em doações Pra ele estar melhorando E aqui tem as versões que tá pra instalar, né? Que é o Windows Que é janelas aqui em português Linux Agora Mac Com a atualização ali Android Códigos e mais Não sei o que mais Um monte de coisa Então vou deixar na descrição Aí pra vocês, tá? Então Vamos instalar ele aqui Eu vou, ó Eu já tenho instalador aqui Vou dar só dois cliques em cima Do próprio instalador Que apareceu Vamos ver se já vai abrir algo Pra mim começar a instalar Tá? Ó Sim Eu vou dar sim Não sei se vai aparecer pra vocês aí Aqui Aí Eu vou minimizar isso daqui Ó 30 Ó Tá, o setup tá indo rápido Ó No meu computador é 1,5, tá galera? Pra quem quer saber Aí 1,5 De segunda Terceira geração Tá? Agora não me lembro muito bem Se é segunda ou terceira Tá? Aí isso vai depender A velocidade Que depende muito Do processador de vocês Tá? Então E a versão Estarando 64 bits Aqui Porque o computador é de 64 Então você tem que ver a versão Porque o computador também Tá? Então Deixa eu ver aqui Recurso japonês É normal A instalação Clicar Next Tá? Aí Aceita os termos Do instalação Tá? Então vamos ali aqui Next Aí vai Ó Programas File Ecrita 64 Que é o local Que eu vou instalar Aí ó Ele vai remover A versão anterior Que era Olha Aqui ó Tá ali a descrição Ó Remove Previos É Previos Lines Não sei o que Instalar As escrita 44.7.0 Que é a versão Que era a mais recente Que eu tinha Tá? Então ele vai Desinstalar essa Completamente Pra instalar Essa nova versão Tá? Então deixa tudo Marcado Normal Vamos dar Next E aqui os termos De licença Né? Quem quiser Ler aí Ou dar uma olhada Aí Eu sempre Do next Né? E aqui ó Vai a acessibilidade Algumas coisas Que next Ó Criar o ícone No desktop Aqui na área De trabalho E aí Vamos deixar Instalar Galera Que nem eu falei Tá? Pode demorar Bastante Porque Lá tá escrito Aqui ó Deixa eu Ver se eu consigo Voltar aqui Ó Aqui bem no início Tá descrevendo Que O Deixa eu ver Se você tem Uma completamente De novo Aqui ó O que tá Não carrega Mais Todos os pincéis Para donde grande Consegui Informações A primeira execução Ó Pode Armaramento de cache Informação Durante a primeira Execução Será mais lento No início No início Primeira execução Tá? Então a primeira Vez que tá instalando Ó A técnica Que tá instalando Pode ser um pouco Mais demorado Porque a primeira Versão Até depois Ele vai abrir Até configurar Os pincéis Não sei se vai ser Compatível Eu tinha feito Os meus favoritos Na minha versão Lá Não sei se vai Aparecer os favoritos Aqui Se vai tá tudo certinho Então vamos dar Uma conferida agora Nesse exato momento Que eu tô instalando Deixa aí Ver Testar Olhar Ver que vem Pincel novo Que que vem de novo Ó TED Tá? Então vamos dar aqui O next Finish Ó E aí Eu não sei se ele vai Abrir direto Vou esperar um pouquinho Se ele não abrir direto Eu dou dois cliques Ali pra nós ver Eu acho que não Vai abrir direto Tá? Então aqui ó Apareceu o ícone Aqui na área do trabalho Tá? Ali ó Tem ele aqui Vou botar lá Aqui pra ele ficar Lá embaixo Tem um Bzinho Nele Deixa eu ver se eu consigo Botar aqui Pra sempre Pode tá Na frente da minha câmera Então ó Tem um estilo B ali ó Que é de beta Tá? Como a minha área do trabalho Ela tá Clipada Pra ficar tudo junto Pra não sair do lugar Então vamos dar dois cliques aqui E agora vou esperar Abrir aqui Com vocês Tá? Então vamos dar uma olhadinha aí Ah! Que nem eu falei Ó Tudo depende do seu computador Pode abrir mais rápido Mais lento A configuração De desempenho Pode ser melhor Pode ser pior Isso eu não sei Eu não sei dizer pra você 100% Olha ó Deu alguma coisa Tem resource Database Check Create New Database Ah! Ele tá Vai criar uma database Dado pela nova versão Porque ele deveria dar Ser a versão antiga Mas ele vai continuar Abrindo normal Tá? Vamos lá Vamos esperar Adicionar tipos de recursos E aí vai demorar um pouquinho Então esse vídeo Vai ser um pouco longo Galera Porque ele realmente Ele fica mais Ele fica um pouco mais lento Tá? Porque tem muita coisa Pra ser instalado Vamos ver E vai demorar Qualquer coisa Ó Pessoal Vou pausar aqui E vou esperar Pra quando ele Atualizar tudo aqui Será que eu deixo Pra vocês Ver o tempo De De espera Que temos aqui Tá? Então Vamos ver Acho que vai demorar Um pouco Galera Acho que eu vou deixar O tempo Ah! Abril Eu ia falar Que ia demorar muito Nem demorou tanto Então aqui Tá falando Sobre da nova Nova versão Tá? Já notei Algumas coisas Diferente aqui Beleza? Então Vamos abrir um novo Aqui Novo arquivo Tá? Então Vai definido Ó Manteve A minha configuração Abriu novas Aqui ó Filme 16x9 4K Filme 4.3 Filme Pixel Ó Pixel art Aqui Ah mudou Ó Até que Aqui Caixote Do YouTube Que era O canal Final que eu tinha Antes Tá? Até aqui Pra baixo É meu Tá? Então Daqui Pra cima Que abriu Um novo Tá? Então Vou botar Folha 4 Aqui Mesmo Pra testar Ou botar Uma Configuração Minha Tanto Tanto Fácil Só Pra ver Se vai Abrir Tranquilo Clicar Por que Que eu tô Abrindo Aqui Galera Porque Eu tô Abrindo Ele Porque Se eu Não Abrir Desse Jeito Ele Não Vai Mostrar Muitas Coisas Galera Eu tinha Testado A Tava Na Beta Da Beta Beta Eu tinha Testado O Krita Antes E Agora Eu não Sei Dizer Pra Vocês Se Esses Recursos Aqui Do Lado Tá? Ele Já Vem Configurado Ou É Porque Eu Tinha Configurado Antes Tá? Então Não Tenho Certeza Então Não Vou Falar Pra Vocês Uma Coisa Que Eu Não Tenho 100% Certeza Tá? É Então Pra Vocês Pode Estar Abrindo Diferente Desse Meu Aqui Tá? Então Eu Acho Que Eu Vou Botar Aqui Default Acho Que Ele Vai Vim Assim Pra Vocês Tá? Não Não Tenho Certeza Tá? Então Vamos Abrir Um Pouco Pro Lado Aqui Pra Ver As Ferramentas Já Cortando Um Pouco Aqui Porque O Monitor Acho Que Um Pouco Grande Não Sei Tem Que Ajustar Alguma Coisa Então Vamos Ver Aqui Tá? Eu Acho Que Ele Vai Vim Default Primeiramente Tô Vendo Tudo Normal Só Tem Esse Negócio Aqui Modo Em Ciclo Que Antigamente Era Aqui Exibir O Modo Ciclo Ficava Aqui Né Se Eles Tiraram Daqui Não Tá Aqui Modo Em Ciclo Que Antes Eu Clicava Pra Fazer Cenários Infinitos Exemplo Eu Tô De 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 Exemplo É Isso Daqui Que Esse Modo Do Ciclo Faz Então Já Habilitar Aqui Ficou Bem Mais Fácil Pra Isso Deixa Eu Ver Mudou Esse Negócio Aqui O Desenho Ah Só Mudou O Desenho Aqui Mas Local Quero Bloquear A Camada Bloqueei Agora Não Dá Pra Me Tirar Aqui Ó Não Dá Mal Pra Mexer Nela Desbloqueei Agora Eu Consigo Arrastar Tá Vendo Então Isso De Que Ficou Muito Bom Porque A gente Queria Tá Mexendo Rápido Aqui E Ela Sai Do Lugar Sem Querer Tá Pode Acontecer Isso Tá No Meu Caso Nunca Aconteceu Isso Mas A Telinha Tá Então É Bom Conseguimos Bloquear Ela Aqui Tá Vou Tirar Esses Pincéis Daqui Vamos Dar Uma Olhada Agora Nos Pincéis Aqui Ó Aí Ah Não Dá Pra Me Montar Ah Dá Sim Vou Tentar Abrir Todos Aqui De Uma Vez Só Então Aí Deixa Ver Etiqueta Vamos Ver Se Tem Algum Aqui Todos É Galera Aqui Eu Tinha Criado Com Meu Nome Meus Favoritos Sumiu Tá Pra Quem Acompanha Meus Vídeos Aí Viram Que Aqui Tinha Van De Art Tinha Uma Etiquetinha Que Eu Botei Todos Meus Favoritos Lá Dentro Todos Os Pincéis Que Tem 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 Caixinha Aqui Recursos Ah Aqui Peraí Ah Posso trazer Recursos De Só que Antigamente Pra Nós Importar Exemplo Criaram Esse Bando Um Novo Aqui Né O Acho Que Foi O David Revoit Criou Esse De Aqui O Que Acontecia Nas Outras Versões Exteriores Eu Tive Que Lá No Site Dele Baixar E Aí Eu Tinha Que Vim Aqui Janelas Configurações E Botar Aqui Escrita E Aqui Acho Que Era Aqui Biblioteca Recursos E Aparecia Esse Exato Esse Bagulho Aqui Pra Min Tá Tá Disserando Que Cés Novos Agora Já Tem Automático Aqui Clicando Aqui Consegue Saber Da Hora Tá Então Vamos Ver Se Tem Um Piscão Novo Então Aqui Tem Esse Daqui Esse Daqui Já Existiu Esse Daqui Não Tinha Antes Esse Azul Aqui Esse Azul Aqui Também Não Tinha Antes Tá Que Dois Lápis Só Esses Daqui Já Tinha Tinha Deixa Ver Mais Outro Novo Acho Que Essa Pena G Aqui Não Tinha My Pant Tá Ali Escrito My Pant Não Tinha Antes Porque Só Tinha Amarelinha Essa Preta Aqui Colocaram Mais Uma Interessante Esses Daqui Marca Texto My Pant My Pant Então Eu Acho Que Eles Pegaram Lá Do Programa My Pant E Adicionaram Aqui Tá Ah Interessante Falar Pra Vocês Tá Vendo Aqui No Brush O Desenho Do Brush Tem Mais Era Pra Comprar Ali My Pant Mas Tem Ali Só MP Então Esse Daqui Também Quer Ver O Desenho Tá Escrito Lá Na Caneta My Pant Beleza Tá Então Vamos Dar Uma Olhada Aqui Mais Pra Baixo Ali Já Tinha Esse Daqui Já Tinha Esse Daqui Já Tinha Também Uma Pazinha Ali Já Tinha Acho Que Só Foi Esses Daí Mesmo Galera Deixa Eu Olha Não Isso Daqui É Novo Deixa Eu Ver Acho Que Esses Dois Aqui São Novo Uma Montanha E Esse Daqui Também Beleza Beleza Mais Pra Baixo De Efeitos Todos São Os Mesmo Então Praticamente Adicionaram Poucos Poucos Pincéis Tá Então Vamos Ver Aqui Em Camadas Que Temos De Novo Aqui Tá Todas As Coisas Iguais Tá Então Vamos Ver Aqui Lado Dois Do Mouse Tá Ali Propriedades Estilo Camada Copiar Colar Remover Duplicar Mas A Mesma Coisa Galera Uma Coisa Que Eu Sinto Muito Falta É O Seguinte Eu Vou Abrir Uma E Nova Tá O Que Eu Sinto Falta No Crita Em O Contro Ó Nenhum De Shift Também Não Tá Que É O Que Clipar Camada De Cima Cá De Baixo Tá Então Eu Sinto Muito Falta Disso Que Que A A Fazer Sempre Toda Vez Que Que Criar Uma Coisa E Agrupar A Camada Tá Agrupar Camada E Joga Para Dentro Da Camada A 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 Clip Mestre Eu Sinto Falta De Pegar E Clipar Direto Aqui Sem Precisar E Só Clipar Coisa Mais Talvez Alguém Que Tá Vendo Víde Conhece Os Criadores Do Krita Ou Alguém Que Tem Alguma Influência Com Krita Aí Pode Pedir Isso Daí Para Ver Se Tem Como Fazer Né Ou Se Tem Esse Recurso Eu Não Sei Tal Se Tip Mestre Direto Tá Pessoal Tá Então Vamos Aí Vamos Ver Aqui Um Novo Novo Nada Nada E Agora Nada 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 Transformar Tá Vamos Ver O Que Interessa Realmente Para Esse Víde Não Ficar Muito Longo Aqui É O Seguinte Configurações Áreas Acopláveis E O Que Me Interessa Mais Aqui É Aqui Biblioteca De Vetores Caixa Canais Casca De Cebola Para Quem Quer Fazer As Animação Composições Conjunto De Tarefas Curvas Curvas De Animação Será Curvas De Animação É Os Between Será Não Sei Só Testando Galera Então Vou Trazer Vídeos Para A Frente Do Canal Tá Vamos Ver Gerenciamento De Lúdico Eu Gosto Muito Guias Grava Aqui Gravador Isso Daqui Bom Vamos Jogar Ele Para Tela E Vamos E Aqui Tá Então Temos Aqui O Gravador Vamos Dar Uma Olhada Nesse Gravador Aqui Vai Salvar Na Meu Diretório Van De Vídeos Que Vai Salvar Lá Na Pastinha De Vídeos Direto Tá Intervalo De Quadros Tá Formato Formato Do Da Imagem JPEG PNG Qualidade 100% Resolução Original Que Tá Vendo Essa Resolução Que 1700 É O Tamanho Da Folha Que Eu Tô Usando Tá Metade E Um Quadro Dá Para Usar Gravar No Modo Isolado Gravar As Imagem Quadro Modo Camada Isolado O Grupo Isolado Estiver Ativo Dependendo Da Velocidade Da Retrospectiva Isso Poderá Causar Interferência Nos Gravar Automaticamente Gravar Automaticamente Galera Deve ser Inicia Após Criar Uma Nova Imagem Ou Abrir Existente Se tu Marcar Aqui E Deixar Ativo Toda Vez Que Nós Por Exemplo Começar Aqui New New Folha Tá Que Vai Abrir Uma Nova Folha Aqui Automaticamente Ele Já Vai Ficar Ligado Então A Tu Começa A Fazer Seu Rabisco Seu Esboço Algo Assim Ele Já Vai Automaticamente Gravar E Exportar Vamos Fazer Um Teste Aqui Rapidão Tá Eu Vou Pegar Gravar Aqui Alguns Minutinhos Lá Tem Depois Vou Fazer Um Teste Mais Aprimorado Para Vocês Aí Tá Ó Uma Sequência De Risco Aqui Tá Legal Ah Para Para Beleza Agora Vamos Botar Exportar Aqui Deixa eu Ver Não Se A câmera Tá Atrapalhando Vamos Botar Pra Exportar Vamos Ver Se Vai Precidir Ó Isso Daqui Tinha Acontecido Quando Eu Baixei A Versão Beta Das Beta Tá O Que Que Acontece Ó Ó IPS De Vídeo A O Tamanho Da Do Redenacionamento Dá Para Mudar Aqui Também Aqui Ó F MPEG Não Encontrada Tá Que Que É Isso Daqui É Para Formato De Vídeo A 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 X Aqui Tá Negativado Não Tem Como Salvar Aqui Tá E A Renderização MP4 Tá Do 264X Eu Acho Que É A Velocidade Da Do Speedpad Que Eu Falei Tá Ó Opa Aí Tem GIF Uma Matroska Que Não Sei Que É Para Web MP4 Essa Daqui A Versão 264X 5S Flash Efectos E Dá Para Customizar Também Aqui O Formato De Coisa Então Vou Deixar Normal Padrão E Como Não Dá Para Exportar Tá Preto Aqui Porque Eu Não Tenho Nada Encontrado Eu Vou Tentar Achar Aqui Aqui Minhas Comissões Tá Então Vamos Pular Essa Parte Aqui Eu Tenho Aqui Programas CPU Z Tal Não Tá Aqui Tá No Outro Aqui Programas Krita 64 E Aí Eu Tenho Aqui Que Eu Baixei Já O FF MPEG Krita Tá Vou Tentar Colocar Esse Daqui Pra Ver Se É Aí Vou Ter Que Vim Bind E Aqui Tem Um SF FF MPEG Tá Galera Vou Tentar Deixar A Descrição Também Aí Esse Formato Aqui Se Funcionasse É Esse Daqui Mesmo Que Eu Baixei Tá Então Vou Deixar Aqui Pra Vocês Aí Depois Eu Deixo Nos Comentários Ou Tá Ó E Aí Só Varia Várias Versão Não Sei O Que Olha lá O Formato E Tal E Vou Botar Aqui Pra Exportar Agora Pra A gente Fazer Um Teste Tá Ó Inicializando Tá Exportou Tá Aí Tem Mostrar A pasta Que Vai Ó Vamos Botar Mostrar A pasta Que Foi Direto Pro Meu Diretório Ali Ó Ah Ele Cria Duas Pastas Tá Aí Ele Vai Criar Essa Rabiscahada Que Eu Fiz E Também Opa Foi mal Fechei Mostrar De novo E Aí Temos Aqui Ó Ainda Não Foi Salvo Que Eu Salvei O Bagulho E Tem Será Que É Daqui É Um Dos Dois Vamos Botar Reproduzir Automático Pra Ver Assistir Aqui Vamos Se Tivisco Aí Eu Falei É Um Speed Paint Então Ele Vai Pegar Toda Cada Trás Que Vai Fazendo E Ele Vai Informar Um Speed Paint Tá E Aonde Que Eu Falei Ali Ó Tá Vendo A Barra Preta Lateral É Isso Que Acontece Se Eu Pau Direto Vídeo Pro Youtube Ele Vai Ficar Com Veio Projeto Aqui Ó Tá Lá Não Salvo Também Deixa Eu Fechar Então Galerinha Eu Vou Deixar O Seguinte Pra Vocês Eu Vou Deixar O Link Pra Vocês Baixar O Krita Tá E Vou Deixar O Link Também Dos FF MPEG Tá Beleza Então Espero Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo Aí Se Inscreva Aí No Canal Pra Fortalecer O Canal Que Agora Vou Trazer Tudo Sobre O Krita 5 Speed Paint Tudo Tutorial O Que Aconteceu Com Os Pincel Se Ficou Mais Suave Ou Não Ficou Mais Suave Como Se Melhorou O Fluxo Da Minha Mesa Com A Compartibilidade Com Krita Tudo Isso Eu Vou Testar Tá Aí Era Só Isso Por Hoje Se Você Gostou Desse Vídeo Até Aqui Pelo Se Inscreve Aí No Canal Deixa Aquele Like Zão Para Ajudar O Canal E Até O Próximo Vídeo Valeu Galerinha Agora É Krita 5